Raquel da Educação Coenina, tô de volta pra mais uma live com vocês e hoje eu quero fazer uma live falando o que tem por trás do desafio, né? Quem acompanhou o Stories de hoje sabe que eu coloquei pra vocês uma caixinha de análise, né? Pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre o desafio que veio logo depois nos Stories seguintes. Eu postei uns vídeos que eu tô aqui me exercitando, fazendo as minhas coisas. E eu queria muito que vocês começassem a abrir os olhos e verem coisas desse tipo, né? Situações comuns e como elas se encaixam no que existe por trás do treinamento dos cães todos os dias. E por que que eu faço essas analogias sempre com vocês e tento trazer, né? Puxar alguma coisa além do que vocês estão vendo de forma transparente embaixo dos seus próprios olhos. Pra quem não sabe, esse desafio foi inspirado pela grande, a única, Nádia Comanetti, tá? Quem não sabe quem ela é, pessoal da nova geração aí que não conhece nada sobre esporte e ginástica olímpica, por exemplo. Nádia Comanetti foi a primeira ginasta do mundo a tirar nota 10 em todos os aparelhos na Olimpíada de 1976 em Montreal. Ela mudou a história e o curso da ginástica olímpica no mundo com 14 anos. E ela veio de um país comunista e não entendia muito como as coisas funcionavam fora do país dela. Mas ela absolutamente veio pra representar uma coisa muito grande, né? Pras pessoas que estavam dentro do esporte, mais do que isso, que é a determinação e a graciosidade por trás de uma eficácia magnífica que ela veio pra mostrar. Que nunca mais foi repetido isso, não do jeito dela. Acho que outras ginásticas chegaram nesse score, mas sim a graciosidade e a simplicidade. O que eu quero falar... Gente, boa noite, boa noite. Obrigada por estarem aqui. E o que eu quero elaborar um pouquinho com vocês sobre esse exercício, né? E sobre o que vocês viram, na verdade, nesse desafio é o quê? O que eu tô fazendo, obviamente, que nem se compara ao que ela fez e o que eu tô colocando em prática ali não é a finesse e nada que a gente considera ser flash demais, né? E eu acho que uma das coisas que fez com que Nádia Comanete se tornasse esse ícone tão grande é porque as rotinas dela eram simples, graciosas e eficazes. E esse é um paralelo que eu queria que vocês tivessem olhos pra ver no que eu tô fazendo ali. Eu não tô fazendo nada de muito elaborado. Eu tô buscando perfeição dentro da simplicidade. E, lógico, com muita persistência e muita repetição. Pra todo mundo que veio do mundo do esporte, a gente sabe que a gente treina anos e anos e anos por um momento de alguns segundos pra ter aquela confirmação dos nossos esforços com troféu naquela época pra gente representava o quê? A validação do esforço que a gente faz pra conquistar alguma coisa. E, Adonis, meu bem, você entrou num momento determinante que eu ia falar que Nádia Comanete é escorpiana que nem a gente. É uma coisa magnífica. Isso é muito... Toca muito na alma de todos os escorpianos porque a gente entende essa intensidade. A gente entende de onde vem essa motivação pra fazer melhor e pra fazer cada vez melhor, né? Então, o que eu quero que vocês vejam, né? Os desafios, o que tudo isso tem a ver com Adonis e com a jornada que cada um de vocês passa com os cães de vocês é justamente esse pedaço, né? Do esforço. Saudade, meu anjo. Muita saudade. É do esforço e da determinação de encontrar eficácia nas coisas simples. Muitas vezes o que todo mundo busca, essa perfeição que todo mundo busca, tá nas coisas simples do dia a dia. Na repetição, é repetindo o que você vai masterizando, as coisas que um dia vão se tornar incríveis. E um dia... Que um dia vão colocar você numa vitrine de destaque se é isso que um dia você quer. Mas o ponto não é esse. Eu acho que quem curtiu o esporte, como pessoas da minha geração curtiram e cresceram dentro do esporte, se emocionam demais quando vêem o filme dela. E quem não sabe, esse soundtrack, a música é do filme, da história dela. Ela é do momento determinante da Olimpíada de 1980, que ela participou e ela salvou o time da Romênia inteiro por uma performance dela, mesmo ela já não estando mais no topo da carreira como ela estava antes. Então, é uma história extremamente bonita. Quem quiser, assista. Quem tiver interesse, esse filme foi produzido em 1984 com a história dela. Ela passou por vários altos e baixos, principalmente depois das medalhas. Ela teve um período de baixo, um período de onde ela quase largou tudo. E eu absolutamente me identifico muito com ela sempre. Ela foi, assim, um ícone para mim quando eu era criança. Apesar de eu ser tenista, eu treinava isso nas minhas horas vagas. Todo o tempo vazio que eu tinha, eu procurava treinar as coisas que ela fazia. Não só pelo esporte em si, mas porque o que existe por trás dela, que é o famoso propósito por trás do que você está fazendo. E eu acho que o desafio, ele coloca a gente num teste de propósito. Quem leu o último capítulo da série Confissões de uma treinadora de cães no meu site, sabe que eu escrevi sobre isso. E muitos desses testes vão acontecer com a gente ao longo da nossa vida. Não só na nossa carreira, mas outros elementos vão interferir, como aconteceu com ela naquela época, no final dos anos 70, e como aconteceu comigo e já também com uma série de outras pessoas. Os elementos que impactam e podem tirar de você tudo o que você conquistou, normalmente não vem daquela rota, vem de outro lugar. E você tem que ser lembrado do seu propósito. O desafio é você ser continuamente lembrado do que você se propôs a fazer naquela situação. Porque todo mundo sabe que desistir é fácil. Mas tem uma frase muito legal que eu gosto muito de um filme aqui, que é Without disappointment, you can't appreciate victory. Essa frase significa o quê? Sem desapontamento, sem decepção, você não aprecia a vitória. E eu acho que muita gente desiste quando bate na primeira parede de decepção. E quando a gente fala de cachorro, eu tenho um cachorro difícil, eu tenho um cachorro que é difícil para andar na guia, eu tenho um cachorro que é super reativo. E a pessoa diz, eu já tentei tudo. O que é o tentar tudo? E aí que eu quero muito que vocês façam o paralelo do esporte e avaliem o seguinte. Pensem que as pessoas no esporte, principalmente atleta olímpico, treinam quatro anos para ter um resultado. Um resultado. que vai ser avaliado em uma competição, uma vez só. Você tem uma chance de mostrar tudo o que você treinou em quatro anos. E eu acho que muitas vezes a gente, com os cachorros, porque muita gente hoje em dia não tem essa memória e não tem esse background, as pessoas não avaliam que você precisa muitas vezes de muita repetição, muito esforço, muita persistência, muita lembrança dentro de você mesmo do que você quer conquistar. Seja com seu cachorro ou seja em qualquer outra situação. Para mim fez uma diferença enorme no mundo, ter crescido no mundo do esporte e ter vivido isso dentro da minha carreira de esportista. Porque você tem muito mais derrotas do que vitórias. Para você um dia chegar no pódio, você vai ter que ter muito mais derrotas do que vitórias. Você vai errar muito mais do que você vai acertar. E é isso que eu quis mostrar um pouco no vídeo. Para o movimento sair do jeito certo, quantas vezes eu errei antes? Mas se eu não tivesse continuado, eu não teria chegado no final, que é masterizar o movimento que eu queria naquela situação em particular. Eu acho que essa é a mesma coisa que a gente vive com os cachorros da gente. Para as pessoas que investem em treinamento, quando você paga um treinamento intensivo com um profissional, ou quando tem um profissional que te acompanha, isso não significa que aquilo ali vai acabar e nunca mais você vai ter que passar por aquilo. Hoje de noite, quando eu for praticar, provavelmente eu vou errar muitas vezes também, como eu errei ontem, vou errar amanhã de novo. A pergunta é aonde você quer chegar? Se eu tenho na minha cabeça o ideal de movimento que eu quero conquistar, eu sei que eu vou ter que passar pelos erros para chegar no acerto. Até porque não teria gosto nenhum à vitória se eu jamais tivesse errado. Como eu acho que para muitos de vocês que têm cães difíceis, vocês nunca vão saborear de verdade o que é um cachorro bacana, não é educado nas coisas mais simples que são as dificuldades de vocês, se vocês não tivessem passado pelo inverso. Então seria muito fácil se todo mundo pegasse um cachorro hoje e o cachorro simplesmente não desse trabalho nenhum, fosse aquele cachorro pronto, que você não tem que fazer nada e está tudo bem. E a gente reclama, a gente sofre, a gente chora, a gente se questiona, a gente se frustra, né? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas a realidade é, se nada disso tivesse acontecido antes, o que você tem hoje não teria valor nenhum. O valor agregado veio de difícil por trás para se construir. E eu acho que todas as grandes figuras inspiradoras mostram isso para a gente o tempo inteiro. Elas são figuras inspiradoras muito pelo que as pessoas enxergam de longe, mas na hora de personificar e trazer para a sua vida pessoal aquela experiência é onde a gente vê muita gente desistir. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Não é só para o esporte, não é para o treinamento de cães, é para tudo. Eu lembro da primeira vez que eu vim morar aqui já como adulta, nos meus 20 anos, no primeiro ano, nos primeiros seis meses que eu estava aqui, eu conheci uma série de pessoas que não aguentaram os primeiros seis meses, não aguentaram a solidão, não aguentaram o inverno, não aguentaram estar distante dos outros, não aguentaram o grau de responsabilidade. E todo mundo que veio bater no peito e falou que ia curtir a vida e ia fazer isso e ia acontecer nos Estados Unidos, não durou um ano aqui. Porque é difícil, né? Então, o que é difícil faz muitas vezes com que você desista, mas será que não é no que é difícil que está o grande segredo de tudo? Será que não é diante de uma situação muito desafiadora que vai revelar realmente quem você é? E eu falei isso no texto que eu escrevi. As pessoas que tendem a não passar por dificuldades são as pessoas que não saboreiam nenhuma vitória. Por isso que a gente vive hoje numa sociedade onde conveniência é uma coisa muito grande, todo mundo busca conveniência, mas está constantemente frustrado. Nunca houve na história uma sociedade tão depressiva, tão ansiosa, tão mergulhada em sentimentos ruins de insatisfação constante. Por quê? Porque elas não experimentam a dificuldade, elas não experimentam a construção. Então, eu tenho de graça, eu tenho, a satisfação é muito curta porque eu consegui aquilo ali agora, mas e agora? Que horas eu vou ter a próxima satisfação? A inabilidade de lidar com obstáculos a longo prazo faz com que a vitória não tenha sabor. Então, todos vocês que têm cães difíceis, apreciem o processo, apreciem cada dificuldade. Não é que vocês têm que morar nela, mas cada uma delas é um pedaço do quebra-cabeça que está sendo mostrado para vocês, aonde vocês podem chegar. Quais são as possibilidades? E o quanto vocês vão saborear essa vitória quando o cachorro realmente te mostrar uma resposta diferente? E todos nós profissionais, muitas vezes, temos a possibilidade de compartilhar momentos como esse com os clientes, quando a gente vai na consulta, quando a gente faz uma introdução de prong, quando pela primeira vez o cachorro passa num ambiente social tranquilo, você sente aquela satisfação, e você sente que a pessoa também sente. Mas isso não é o fim, tá? Isso não é o fim. Isso significa que você abriu uma porta que agora você tem que atravessar e fazer com que ela se mantenha viva, né? Que no caso do esporte tem esse grande desafio, né? Todo mundo quer chegar nesse momento e se manter ali. E se manter ali é muito mais difícil, às vezes, até do que chegar ali. Porque agora você já provou pra você mesmo o que você é, e agora todo mundo vai esperar isso de você. Nunca menos do que isso, né? Então, eu falei sobre isso também no texto. Quanto maior o seu lugar, maior a cobrança. E a gente tem que estar ok com a ideia da cobrança. Quando a gente não está ok com a ideia da cobrança, a gente nada tem valor, né? Você vai constantemente buscar essa satisfação em coisas pequenas. Mas você sabe, no seu inconsciente, que é vazio. Porque, no fim, não é o dinheiro, não é a fama, não são os troféus, não é o status de celebridade que faz a diferença. É o olhar no espelho e reconhecer que o seu esforço te deu frutos de verdade. Essa satisfação é única, é de cada um que vive essa situação. E hoje eu quero que vocês se inspirem com isso e vejam isso como motivação. Pra todos vocês que estão num lugar difícil com seus cães hoje, existe solução. É uma questão de determinação. Paciência, determinação. E foco no que você quer de verdade. Propósito. Então, carreiras de sucesso são carreiras de sucesso e brilhantes, porque existe propósito por trás. Nada sem propósito por trás tem valor. Então, você pode... Eu dei esse exemplo hoje mais cedo, né? Quando você vai tirar a carteira de motorista, por exemplo. Você pode estudar e praticar e no dia da prova passar, porque, de fato, você aprendeu a dirigir. Ou você pode pagar pra tirar a sua carteira. Mas quando você paga pra tirar a sua carteira, você acabou de se privar da real sensação de conquista. Que é, em todo o resto, isso. É a mesma coisa em todo o resto. Por isso que eu super incentivo os donos dos cães a fazerem o processo. Pegue o cachorro, repita. Veja os vídeos, faça você mesmo. Põe a situação à sua prova e replique, refaça. Até porque... Nada como você fazer pra você sentir o gosto da vitória no final. E o gosto da vitória é insubstituível. Ninguém pode sentir esse gosto por você. Ninguém pode construir e te entregar pronto. Não tem como. Ou você faz, ou você faz. Então, vejam cada desafio. Acho que a minha mensagem aqui por trás é vejam por trás de cada desafio uma sensação incrível que vocês podem ter por enxergar, encarar ele de frente. Não tenham medo das críticas. Não tenham medo da falta de motivação, do não suporte. Vejam que cada elemento que vocês podem não ter nessa jornada é um elemento que vem pra te fortalecer. Se não tem suporte das pessoas que estão ao seu lado, vejam isso como um elemento motivador. Você tem pessoas que deveriam ser seus amigos e estão constantemente colocando pra baixo. Ótimo. Elimine essas pessoas da sua vida, mas vejam isso como mais uma gota de gasolina pra fazer você andar mais pra frente ainda. Talvez seja na raiva, que a obsessão surge, seja nessa constante bater a cabeça na parede é que você acha essa faísca que vai fazer você andar pra frente. Eu acho que comigo sempre foi assim e eu gosto desse exemplo porque eu vejo isso em outras pessoas também. Então, que fique esse momento de inspiração pra vocês. Eu acho que dificuldade não é pra você baixar a cabeça e fugir. fuga não é a solução, sumiço não é a solução, desistência não é a solução. Você não tem como vencer o demônio a não ser que você encara ele de frente, tá? Mesmo que pra isso dure uma semana, um mês, dois anos, três anos, dez anos, uma década, duas, três décadas. Lembre de aonde você quer chegar. É isso que vai manter você vivo, tá bom? Gente, é isso. Que seja uma mensagem bacana, que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários aqui. depois eu vou fazer um remixinho das respostas de vocês que foram maravilhosas na caixinha. Quem ainda não foi lá na caixinha, olhe e deixe a sugestão. E, de repente, eu faço uma live amanhã só pra enumerar cada uma das respostas que vocês deram porque eu acho que esse é um super exercício de análise legal e eu vou tentar fazer mais desafios desse com vocês, tá bom? Um beijo, turma maravilhosa. Vocês são demais. A gente se vê em breve. No próximo vídeo.